E aí Vini, vamos lá irmão, isso aí, prazer, hot, isso aí, vamos lá, e aí, vamos lá, vamos treinar, chega aqui Vini, deita aqui, por favor, de frente pra mim irmão, isso, segura meu equipo, olha pra mim, levanta a cabeça, estamos na porta do avião, quando eu falar, saiu, usou da perna, saiu, junta os pés, levanta os joelhos, perfeito, estamos caindo, eu estou aqui, nos braços, isso aí, mantém aí Vini, vamos lá irmão, fica aí, bora lá pro céu. Vini, 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 v A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado Valeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL